No grupo Insparia, fruto da nossa investigação biomédica, lançamos um novo produto para que possa fazer a sua mesoterapia em casa. É o Meso Hair Plus Home Insparia. Nesta embalagem, encontra as 10 ampolas do seu kit mesotrápico, que é o kit mesotrápico mais completo do mercado. Além das 10 ampolas, vai encontrar também o seu micro Dermaroller. O primeiro passo consiste em retirar da caixa uma das ampolas para fazer o seu tratamento. Estas ampolas vêm protegidas e por isso necessitam ser abertas. Em primeiro lugar, deve retirar a componente plástica que tem por cima e com ela vai arrastar a componente metálica que deve também retirar. Este processo é um processo simples, mas essencial. De seguida, tem uma tampa de borracha que deve também retirar com cuidado e desta forma expõe o produto abrindo o frasco. O próximo passo consiste em abrir a embalagem do micro Dermaroller. O micro Dermaroller vem também protegido para a primeira utilização. Depois, deve-se pegar no frasco aberto e ajustar com cuidado este micro Dermaroller à parte superior do frasco. Depois de bem ajustado, temos todo o dispositivo pronto a ser utilizado. O próximo passo antes de começar a aplicação é retirar a tampa do micro Dermaroller. E agora sim, com tudo bem ajustado e sem a tampa, estamos prontos para começar o tratamento mesoterápico com o Meso Hair Plus Home Inspire. Para o primeiro passo da aplicação, aconselhamos que tenha o cabelo ligeiramente úmido e que esteja em frente ao espelho, olhando ligeiramente para cima, evitando que o líquido lhe escorra pelo rosto durante a aplicação. Para a aplicação, deve fazer linhas retas desde a frente até trás, fazendo rolar o micro Dermaroller pelo couro cabuludo. Deve fazê-lo até que abranja toda a zona a tratar. Se notar que sai demasiado líquido durante a aplicação, deve interrompê-la, massajar a cabeça e então, só depois, voltar à aplicação do mesmo. Se, pelo contrário, notar que sai pouco líquido, deve aumentar ligeiramente a pressão do micro Dermaroller contra o couro cabuludo, enquanto faz o seu deslize da frente para trás. Deve repetir estes passos até que todo o produto termine dentro do frasco. Em alternativa, poderá utilizar uma pequena seringa para retirar o produto do frasco e aplicá-lo em linhas retas no couro cabuludo. Utilizará depois um Dermaroller alternativo para fazer a passagem no couro cabuludo e, desta forma, criar um processo de micro-needling, que ao mesmo tempo que estimula o couro cabuludo, cria micro-canais que vão permitir a entrada do produto até onde ele é necessário. Terminados estes passos, pode voltar à sua vida normal. Deverá seguir um ritmo de aplicação de acordo com as indicações da sua equipa médica em Espária. O meu nome é Carlos Portinha e sou médico e chief clinical officer do grupo em Espária. E este é o Mezzo Hair Plus Home em Espária.